Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje um bocadinho diferente. Venho-vos falar de dois livros de que gosto particularmente por dois motivos bastante diferentes. O primeiro é este Picos, o guia para escolher cuidar e dispor catos e suculentas. Quem me segue especialmente no Instagram já reparou, no meu Instagram pessoal aparece imensas vezes catos e suculentas, mas no Instagram do Flames também aparece porque muitas vezes são assim o panorama para as minhas fotos porque eu adoro catos e adoro suculentas. E quando este livro saiu eu fiquei extremamente curiosa porque eu até tenho a ler outro livro sobre catos, não é bem lido. Mas são uns cartõezinhos, mas este é mesmo, mesmo muito completo. Para já, para além de uma introdução, tem uma parte de anatomia e depois tem a história e as origens e a parte mais importante, digamos assim, que é a galeria e diretório das plantas. E então aqui o que tem são as fotografias das plantas, a etimologia e o perfil. E eu gostei bastante da forma como este livro foi criado. Depois, para além disso, eu por acaso seguia um blog que dava assim estas dicas, mas era em inglês e depois quando vi este achei, e realmente este está muito, muito completo, tem uma parte de guia e cuidados. E aqui tem, lá está uma introdução, fala sobre a questão das luzes, da temperatura, diagnosticar problemas, que para mim é uma das minhas partes mais difíceis, porque eu por vezes vejo que os catos têm algumas coisas e não sei muito bem onde é que hei de pesquisar, como é que hei de procurar essas coisas. E aqui os problemas estão descritos de uma forma muito intuitiva. A parte da rega, que é sempre muito importante, e eu tenho discussões muito acesas com a minha mãe sobre a parte das regas, dos catos e das suculentas, a parte das mudas dos vasos e aqui, e das ferramentas necessárias. Veja, aqui eu já tirei alguns truques importantes, porque às vezes não fazia da melhor forma. E é tudo também auxiliado por imagens, que nos ajudam a fazer as coisas da melhor forma. E depois tem algumas ideias, alguns cuidados especiais, mas depois também tem algumas ideias para decoração. E eu achei isso muito engraçado, ok? Como é que se pode fazer uma parede de exibição. Eu tenho uma coisa assim parecida, não é bem na parede, mas tenho, que é muito bom. E pronto, lá está. Eu gostei bastante desta parte. Depois tem também por divisórias e por aí fora. Eu aconselho realmente, se gostarem de catos e suculentas, este é um livro fantástico. E depois, como eu vim a falar aqui de um livro de plantas, lembrei-me de falar na Paixão pelas Orquídeas, do nosso amigo José Santos, que tem um canal também no YouTube, que eu vou deixar aí em cima para vocês verem este livro já até há alguns anos. É o A Paixão pelas Orquídeas. Já tem 2013, portanto, e foi-me oferecido. Não fui eu que comprei. E, entretanto, a minha mãe também ganhou este livro, portanto, ela também o tem. E é preciso explicar que eu, quando estava a estudar em Coimbra, na faculdade, em vez de catos, a minha paixão eram as orquídeas. E eu tinha muitas orquídeas lá. O que aconteceu? Quando eu voltei para casa, trouxe as orquídeas. E as orquídeas, nós já tínhamos aqui algumas exteriores, cá em casa dos meus pais. Quando eu voltei para casa dos meus pais, quando acabei o curso, trouxe as minhas orquídeas. E as minhas orquídeas, que eram todas em interior, morreram todas. E eu apanhei um desgosto terrível. E nunca mais quis saber das orquídeas. Ai, que giro. Olhem o que eu tinha dentro do livro. Pus uma flor de orquídea a secar. Que giro. Pronto, desde aí dediquei-me mais aos catos e às suculentas e deixei as orquídeas porque realmente foi um desgosto tremendo. Mas eu lembrei-me de falar-vos deste livro. Ele está autografado. Ele nem sabe que eu tenho um livro autografado, muito provavelmente. Lembrei-vos de falar deste livro quando ele criou o canal. O livro está lindíssimo. As imagens são fantásticas a cores. O papel é muito bom. E ele está dividido nas seguintes secções. Portanto, é uma parte de introdução. A história. O que é que é uma orquídea. Local e forma de crescimento. A anatomia, tal como tinha o dos picos. O que é que se deve fazer antes de comprar uma orquídea. As condições de cultivo. Orquídeas no mundo. Os principais géneros. E pronto, aspectos práticos. Por aí fora. E realmente eu vou... Eu já tinha lido esta parte toda do livro. E depois estava a ler consoante as espécies que eu tinha. Ou os tipos de orquídeas que eu tinha. Pronto. Entretanto, lá está. Fiquei muito... Tenho isto com o que me aconteceu. E não os tenho tido. E então agora, quando o José decidiu fazer o canal dele. E eu me lembrei do livro. Pensei. Vou tentar voltar esta coisa das orquídeas. A ver se desta vez me corre melhor. Portanto, acho que em breve vão aparecer aí umas fotos também nos livros meus ao pé das minhas orquídeas. E pronto. Espero que tenham gostado. Não sei se vocês assistem. Eu não quis alongar muito porque isto é um tema que muito provavelmente não vos interessa tanto. Mas eu queria dar a conhecer estes dois livros. Digam-me o que é que vocês acham. Vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!